Ó Jesus ressuscitado, grande é o Teu poder Ser comigo, ó meu amado, dai minha graça e o saber Pra fazer a Tua vontade, quero dê-Te mais poder Dá-me a Tua santidade, quero só pra Te viver Meu Senhor, Tu és meu guia, cai-me em força, vida e luz Plena paz e alegria, me concede ao meu Jesus Pra fazer a Tua vontade, quero dê-Te mais poder Dá-me a Tua santidade, quero só pra Te viver És a luz tão radiosa, que me traz consolação Contra a morte dolorosa, Tu me deste a salvação Pra fazer a Tua vontade, quero dê-Te mais poder Dá-me a Tua santidade, quero só pra Te viver Vero, ó Deus, agradeceste o Teu grande imenso Porque já me concedeste o Teu grande imenso Porque já me concedeste o Real Consolador Pra fazer a Tua vontade, quero dê-Te mais poder Dá-me a Tua santidade, quero só pra Te viver Dá-me a Tua santidade, quero dê-Te muounir